A roxadeira do Brasil, vai! Chegou a sua hora, nós vai levar você, você precisa ir para nosso planeta. Você irá com nós, nós viemos lhe buscar, venha conosco para o nosso planeta. E aí rapá, nós viemos lhe buscar, banheu a nave, vem mandar! Venha conosco para o nosso planeta. Na boca de cima, fui buscar um chá, pra novinha do Rabão. Fica tranquilo e nós marolar, depois ela dá um sentadão. Dá um sentadão. Dá um sentadão. Depois faz com a boquinha o que agrade os irmãos. Dá um sentadão. Dá um sentadão. Dá um sentadão. Depois faz com a boquinha o que agrade os irmãos. Dá um sentadão. Nós viemos lhe buscar, banheu a nave, vem mandar! Venha conosco para o nosso planeta. Na boca de cima, fui buscar um chá, pra novinha do Rabão. Fica tranquilo e nós marolar, depois ela dá um sentadão. Dá um sentadão. Dá um sentadão. Dá um sentadão. Depois faz com a boquinha o que agrade os irmãos. Dá um sentadão. Dá um sentadão. Depois faz com a boquinha o que agrade os irmãos. Sentadão. Nós viemos lhe buscar, banheu a nave, vem mandar! Venha conosco para o nosso planeta. E aí, rapá! Voltei, hein! Maniu a nave! E aí, manete! Nós viemos lhe buscar. Assim, ó! Manete que solta o ponto. Quando o manete solta o ponto. Os paredão... Não. Os paredão já vem com grave. Venha conosco. PAAA! Para, para na posição. Oh! Faz a bunda de Bate. Bate! 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 Faz a bunda de Bate, Bate! Bate! Faz a bunda de Bate! Bate! Faz a bunda de Bate, Bate! Bate, faz a bunda de bate, bate, faz a bunda de bate, 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 bate Para na posição, para na posição Faz a bunda de bate, 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 bate Então bate, 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 vambora Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Olha o solo, mano, ET Maninho, a nave Pode copiar Telefone pra contato 739-8827-3335 Ou 739-9867-5398 VM Produções Manete que solta o ponto Quando manete solta o ponto Os paredão, não Os paredão já vem com grave Para na posição Faz a bunda de bate Bate, bate, bate Faz a bunda de bate Bate, bate, bate Faz a bunda de bate Bate, 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 Faz a bunda de bate, 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 bate Então bate, 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 vambora Bate, 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 bate Olha o solo, mano, ET E aê, mano, sete, tamo junto, hein Telefone pra contato, 739-8827-3335 Ou 739-9867-5398 VM Produções E aê, rapá, voltamos, mano, ET Nós viemos ir buscar, vem conosco para nossa Mais ou menos assim, ó Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando um cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com o bum-bum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com o bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum E agora ela só bate com o bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum- E agora ela só bate com o bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com o bumbum Nós viemos lhe buscar Venha conosco para o nosso planeta Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando um cara que nem eu E deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com o bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com o bumbum 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 Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com o bumbum 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 Ta ligado que a original é nós né pai Vm Produções ape Açave Conheci uma menina Muito bonita, além de sagaz Poseiro a novinha E novinha pouso meu pai Olha que novinha, tem a bunda grande Ela dança um Frank, ela quica demais Ai 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 Olha que novinha, tem a bunda grande Ela dança um Frank, ela quica demais Ai 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 Que novinha Que novinha Mano E.T. Nós viemos e alfa Ecológico para o nosso planeta Manil A9 Tá ligado? Pode copiar? Pode copiar, pô, tem somão, tá ligado, ó Vem, vem, ó Conheci uma menina Muito bonita, além de sagaz Posei na novinha E a novinha pousou no pai Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk, ela clica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk, ela clica demais Ai, 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 ai Olha que novinha, tem a bronta grande, ela dança o funk, ela clica demais Que novinha, tem a bronta grande, ela dança o funk, ela clica demais Ai, 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 ai Que novinha, que novinha Ae rapaz Nós viemos ir buscar Maniu a nave V.M. Produções, rapaz Original é nóis Chupa Um bagulho é doido pra toda mulher Ela dança no estudo, na pista novinha safada Ela dança, 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 ela dança Ó, ó, vambora Ela joga, 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 a bundinha não para Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, a bundinha não para Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, a bundinha não para Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga É assim, mano, é T.O., vem comigo, ó Eu lembrei de nós dois pelados dentro de um quarto gelado Em cima da cama redonda, olhando o teto espelhado Água quente, muita espuma dentro da hidroma Enquanto a fumaça subia, rolava a sucessagem Tu ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe do bom que tu mandou Bolou na garagem, na sauna e também na salinha Tu pegou o telefone e pediu mais camisinha Doze horas de prazer, proporcionou pra você E do meu nome, maninho, tu nunca vai esquecer Ah, 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 ah Ei, fica com medo não, tá? Que a original é nóis Olha o solo, mano, E.T. Ecológico, para nós, que é pra ler E aê, rapaz, VM Produções E assim, ó, ó O bagulho é todo pra toda mulher Ela dança noite toda na pista Novinha safada, ela dança, ela dança, ela dança Gostosinho, ó, gustosinho, ó Ela dança, ela dança E assim, manete, ó, ó Ela choca, ela choca, ela choca, ela choca, ela choca Joga essa budinha Ela choca, ela choca, ela choca, ela choca, ela choca, ela choca A budinha não para, ela choca, ela choca, ela choca, ela choca Ela choca, ela choca, a budinha não para, ela choca, ela choca, ela choca Ela choca, ela choca, ela choca, ela choca, ela choca no teto espelhado Água quente e muita espuma dentro da hidromassagem Enquanto a fumaça subia, rolava a sucê Tu ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe do Bonovinha Rolou na garagem, na sauna E também na salinha Tu pegou o telefone e pediu fumbora Hoje trouxe hora de prazer Proporciono pra você E tu, meu nome, maninho, tu nunca vai esquecer Cuidado, tá? Que esse nome? Maninho, a nave, olhos, solo, manetriz Vemos de buscar, VM Produções É a produtora do sucesso E é o lógico do nosso planeta E aí, rapá? Maninho, a nave Pode copiar, tá? Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão E é tudo diferente Você no norte, Rio no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, Rio no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal Maninho, a nave Chega pra cá, meu parceiro Juninho do trem, vá lá Juninho, o sã, estou orado Vem a ver, meu parceiro Maninho, a nave Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Eu vou de busão E é tudo diferente Você no norte, Rio no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, Rio no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Vem, vem, vem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal E aí, rapá Maninho, a nave e trem bala Ninguém segura mais Valeu, meu parceiro Juninho San Tamo junto, Maninho, a nave Venha, venha Hoje no baile da penha o que vai rolar? Só sacanagem pra essas meninas dançar Os amigos já tão, cada um com a sua missão As novinhas já tão na frente do paredão Hoje eu vou para a Nagaiola Vai ficar doidão e vai voltar depois das horas Toma, 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 calma, calma, vem, vem, vai, vai Hoje eu vou para a Nagaiola Fica aqui na gaiola Cê tá doidão e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma essa gostosa Toma, 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 toma essa gostosa Toma, 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 tá gostosa Toma, 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 deixa gostosa Toma, 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 né, tem Hoje eu vou para a Nagaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que o bonde gosta Toma, 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 toma Olha o solo, vai Hoje não vai lida, tenha o que vai rolar Só sacanagem pra essas meninas dançar Os amigos já tão, cada um com a sua missão As novinhas já tão na frente do paredão Hoje eu vou para a Nagaiola Vai ficar doidão e vai voltar depois das horas Toma, 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 calma, calma, vem, vem, vai, vai Hoje eu vou para a Nagaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que o bonde gosta Toma, 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 toma essa gostosa Toma, 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 toma essa gostosa Toma, 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 tá gostosa Toma, 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 toma essa gostosa Toma, 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 né, tem Hoje eu vou para a Nagaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que o bonde gosta Toma, 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 toma Olha o solo, vai Manetei, vou fazer uma parada diferente, tá ligado? E eu parado num bailão, num bailão ela é compor Popozão, 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 no chão Popozão, popozão, quebra Popozão, popozão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Popozão, 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 no chão Popozão, 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 no chão Popozão, popozão, faz novinha, joga a rabeta no chão, vai Popozão, 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 no chão Popozão, 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 no chão Popozão, popozão, maninho a nave Popozão, popozão Eu parado num bailão, num bailão Ela com o poposão, poposão no chão Eu parado num bailão, num bailão Ela com o poposão, poposão no chão Poposão no chão, poposão Olha o solo, mano Eu parado num bailão, num bailão Ela com o poposão Poposão, poposão, poposão No chão, poposão, poposão Quebra! Poposão, poposão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Poposão, poposão, poposão No chão, poposão, poposão No chão, poposão, poposão Faz novinha, joga a rabeta no chão, vai! Poposão, poposão, poposão No chão, poposão, poposão, poposão No chão, poposão, poposão Pouposão, pouposão Vem assim, manetei, ó Eu parado num bailão Num bailão, ela com o pouposão Pouposão no chão Pouposão no chão Eu parado num bailão Num bailão, ela com o pouposão Pouposão no chão Pouposão no chão Pouposão, olha o solo, manetei E aí, rapaz? Pouposão no chão Pouposão no chão Pouposão no chão Pouposão no chão Vai sentando, sentando e rebola Tu tá na gaiola Tu tá na gaiola Sentando e rebola Tu tá na gaiola Puta na gaiola Vai sentando, vai sentando, vai sentando Tu tá na gaiola Vai sentando, vai sentando, vai sentando Tu tá na gaiola Cheiro de perfume bom Tu tá na gaiola, cheiro de marola boa Tu tá na gaiola, várias danadas jogando Tu tá na gaiola, os mano tá faturando Tu tá na gaiola Vem sentando e rebota Tu tá na gaiola, tá na gaiola Sentando, sentando e rebota Tu tá na gaiola, tá na gaiola Vai sentando, sentando e rebota Tu tá na gaiola Tu tá na gaiola Tu tá na gaiola Sentando e rebota Tu tá na gaiola Tu tá na gaiola Tu tá na gaiola Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Tu tá na gaiola E aí rapá, maninho a nave vem, pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Na onde tu senta, onde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola Me solta a pote Me solta a pote Me solta a pote Me solta a pote Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar Me solta a pote Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar E aí rapá, maninho a nave vem, pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Na onde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola Me solta a pote Me solta a ponte Me solta a ponte Me solta a ponte Me solta a ponte Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Aí, me solta a ponte Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Aí, me solta a ponte Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Me solta, pô Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, aí, me solta, pô Fico o dia inteiro falando, da minha vida, criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando, só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi Já foi, olha o solo manete E aí rapaz VM Produções, tá ligado, vem que vem Fico de riqueiro falando da minha vida Criticando as minhas companhias Não tá me ajudando, só se complica Fala de fulano, de ciclano, mas ainda Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau, pra inveja é tchau, pra inveja é tchau e já foi É maior fodão, é maior fodão, é maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão 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 Vem assim manete Senta Vai e senta Senta Vai e senta Eu disse senta Vai e senta Senta Vai e senta Manete Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão Vai com o rabetão Vai com o rabetão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão 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 E aê rapa, mane o anal Pode copiar, tá? E aí, manete MC Maricrux Maninho é uma nave Olha, amor, tenho que te falar Tá acontecendo e eu não posso negar E eu sei que a mina foi te procurar Querendo amar só aquele que tu me dá Maninho é uma nave, Maricrux Pois é, e agora o que vou fazer? Vou mostrar ela que tesão de mim ela não vai ter Pois é, e agora o que vou fazer? Vou mostrar ela que tesão de mim ela não vai ter Oh, bandida, me chama de amiga Saindo com o boy pra fuder com ele escondida Oh, bandida, me chama de amiga Procurando o boy pra fuder com ele escondida Oh, bandida Procurando o boy pra fuder com ele escondida Oh, bandida, me chama de amiga Vem com a Maricrux Maninho é uma nave E aí, rapá Maninho é uma nave Pode copiar, pode copiar É pra tocar no paradão Olha, amor, tenho que te falar Tá acontecendo e eu não posso negar Ai, eu nem acredito Eu sei que a mina foi te procurar Querendo amar só aquele que tu me dá Pois é, e agora o que vou fazer? Vou mostrar ela que tesão de mim ela não vai ter Pois é, e agora o que vou fazer? Vou mostrar ela que tesão de mim ela não vai ter Oh, bandida Vem, vem Procurando o boy pra fuder com ele escondida Oh, bandida Me chama de amiga Procurando o boy pra fuder com ele escondida Oh, bandida Procurando o boy pra fuder com ele escondida Vem, bandida, vem Vem que vem, bandida, vem Procurando o boy pra fuder com ele escondida É Mari Crush Maninho é uma nave Valeu, rapaz MC Mari Crush Maninho é uma nave É pra tocar no paradão Tamo junto, hein É nós, irmão Me beija ardente como o sol Teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Onde o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Ao teu lado seja onde for Tudo que você sente ao inventei Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Diz aí! Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor perde bis Banda voz sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor perde bis Banda voz sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz E vejo a dente como o sol Teu abraço quente é o meu lençol O tempo é que não passa sem você Onde o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao teu lado seja onde for Tudo que você sente ao mim ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Diz aí! Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor perde em pins Bota amor e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor perde em pins Bota amor e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz E aí, rapaz E aí, rapaz Maninho, a nave E aí, manete Vambora VM Produções, hein Maninho, a nave E a novinha linda Que mora ali do lado Tá cheia de papi no WhatsApp Um bom gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o maninho te mandou E assim, ó Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho E assim, manete Olha, tu senta Tu senta, tu senta Tu senta um pouquinho Tu senta, tu senta Vai no chão, vai, vai, ó Tu senta, tu senta Senta um pouquinho Tu senta, tu senta Tu senta um pouquinho Tu senta, tu senta Tu senta E assim, ó Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Olha o solo E aí, rapá Original, tu sabe quem é, né cachorro? Vem e brota aqui na base Nós viemos me buscar Maninho Vem pra nós Para nosso planeta A novinha linda Que mora ali do lado Tá cheia de papo E no WhatsApp Bum, bum, gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o maninho te mandou E o que, rapá? Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Eu quero ver no chão, ó Olha, tu senta Tu senta Tu senta um pouquinho Tu senta Tu senta Tu senta um pouquinho Tu senta Tu senta Senta um pouquinho Senta 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 um pouquinho Senta Senta e assim, manete, ó Oi, vem e brota Brota, cachorro Brota Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então Olha o som do manete Nós viemos me buscar Venha conosco Para nosso planeta